Barulhando as favelas, polêmico, mas querido por elas Escuta aí, escuta aí, ó Eu vi desse amor Vambora Oi, chama aquela profissional experiente no boquete Ela é puta conhecida, mó famosa na 17 H.T. Mama Kelly, H.T. Mama Kelly Oi, se você chupar direito, eu deixo você fumar meu pé H.T. Mama Kelly, H.T. Mama Kelly Oi, se você chupar direito, eu deixo você fumar meu pé H.T. Mama Kelly, H.T. Mama Kelly Oi, se você chupar direito, eu deixo você fumar meu pé Então cê dá pra fazer a condição, daquele pique na coreografia Então cê dá pra fazer a condição, daquele pique na coreografia Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não cai em qualquer papinho Se tu tá carente, se tu tá carente Vou te dar botada gostosinha saliente Se tu tá carente, se tu tá carente Vou te dar botada gostosinha saliente HH mama Kali HH mama Kali Oi se você chubar direito Eu deixo você fumar meu pé HX mama, Kelly, HX mama, Kelly Oi, se você chumar direito, eu deixo cê fumar meu pé Escuta aí, escuta aí, ó Meu Deus e dance, amor Vambora PTS, 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 PTS Mix PTS, PTS, PTS Mix PTS, PTS, PTS Mix PTS, PTS, PTS Mix PTS, PTS Mix